Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Riela Maia, esse aqui é um cantinho na minha garagem e é o cantinho um dos mais bonitos que está tendo aqui no meu jardim e eu quero aproveitar para mostrar ele para vocês hoje, olha, porque a gente vai trazer o carro de volta para a garagem e aí a gente vai perder essa visão aqui, ó, de poder ver ele de frente assim, ó, igual eu estou mostrando para vocês. Aqui, ó, é uma jardineira de concreto, né, nós temos, como a gente tem esse pilar aqui e esse pilar aqui, que é o pilar lá, ó, da garagem, aí nós tínhamos esse espaço com aproximadamente 20 centímetros entre um pilar e outro, né, que ia ficar inutilizado. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos essa laje, isso aqui é uma laje, né, concreto maciço, ela tem aproximadamente 4 centímetros de espessura, nós fizemos ela no chão, na medida aqui que a gente precisava e aí assentamos ela aqui, ó, né, colocamos um pouco de massa aqui e de lá também, ó, e encaixamos ela aqui, colocamos massa embaixo aqui também, né, e assentamos ela, aí passamos massa aqui, né, por dentro, por dentro a gente não passou não, aí colocamos massa aqui, o contrapiso a gente cortou, né, para ficar o contato direto com o chão e facilitar na drenagem, é, chapamos massa aqui, mas não passamos impermeabilizante não, foi só chapar massa para tampar o tijolo mesmo. Enchemos de terra, terra vermelha aqui do meu quintal mesmo, eu já plantei inúmeras plantas aqui, já tive, acho que a primeira coisa que eu coloquei aqui foi cingônio, né, tem vídeo no canal, lá, bem no comecinho, dos mais antigos, mostrando, eu acho que era cingônio, né, que tinha aqui, né, ficou bem bonito, cresceu bastante, começou até a grudar na parede, que é essas marcas aqui, ó, das raízes do cingônio, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui de olho, aí, é, depois eu tirei, coloquei outras plantas, enfim, hoje temos aqui as sansevierias, eu tenho a mini espadinha, né, aqui na frente, com a mini, e atrás eu tenho a espada de São Jorge, que é a sansevieria trifociata, e eu tenho duas, eu não sei especificar se são duas variedades, ou se é alguma mutação, o que foi que aconteceu, mas eu acho que são duas variedades, vocês podem observar aqui, ó, que essa daqui é bem mais escura, né, um verde mais escuro, e esse aqui é um verde bem clarinho, aí eu tenho, coloquei, é, uma aqui só com verde clarinho, aí ali é só o verde escuro, aí essa daqui já é bem, é, nem lá e nem cá, tá vendo? Essa é bem escurinha, essa daqui é um pouco mais clara, mas não é tão clara quanto essa. Aqui ficou uma bem verdinha e uma mais clarinha, igual lá, né, igual ali, ó, aqui também, e aqui outra toda verdinha. Eu tenho a variegata também, mas a variegata eu coloquei num vasinho de parede, todas elas num vasinho só, lá no jardim vertical, já mostrei pra vocês também. Aí eu coloquei, é, embaixo aqui eu coloquei brita, ó, tem brita, e coloquei as pedrinhas brancas por cima, né, e aí a gente tem que ficar de olho pra, pra dona Rubi não mexer, né, aqui nas plantas e também nas pedras, talvez as plantas não vão chamar tanta atenção dela, ela tem a folhinha dura, então não dá pra ela, é, ficar arrancando, mas as pedrinhas vão chamar atenção, né, aí tem que ficar de olho. Aí a terra é a terra do meu jardim mesmo, é, eu costumo acrescentar só esterco de gado, mas aqui eu não acrescentei nada quando eu plantei, não, foi só, afofei a terra e plantei as, as, as mudinhas. Antes, tava com as Comigo Ninguém Pode, também já mostrei pra vocês quando tinha seis variedades de Comigo Ninguém Pode aqui, nesse canteiro, né, mas desse jeito que eu gostei bastante, porque, assim, as Comigo Ninguém Pode cresce muito, tem que ficar podando pra elas não atrapalhar aqui na passagem, né, e com a Sansevieria, eu acho que vai ficar bacana, e eu pretendo manter, se ficar do jeito que eu quero, pretendo manter, porque elas crescem só pra cima, né, então ela não vai cair pra cá, né, e quando a gente colocar o carro aqui, vai ficar só um espacinho aqui pra gente passar, pra ter acesso ali, é, pro jardim, então, as Comigo Ninguém Pode, eu tinha que sempre tá tirando folhinha, porque a gente passava, aí quebrava folha, aí acabava ficando feio, mas, assim, eu acho que vai ficar bem legal, e pretendo manter, dessa forma aqui, ó, é, quando elas forem crescendo e forem entorcerando, vai ter que replantar, né, mas aí eu tiro, replanto e mantenho essa composição, porque eu achei que ficou muito bacana. E aqui em cima eu tenho nos vasos de parede, ó, sempre me perguntam quando eu mostro, os vasos sou eu que faço, e tem vídeo já no canal mostrando passo a passo de como eu faço esses vasos, e, tem uma playlist com vários modelos de vasos, inclusive esse aqui, ó, aqui eu tenho as epícias, né, tenho essa aqui, toda verdinha, coloquei elas aqui na garagem, porque todo ano, no inverno, elas queimam com frio, né, é, aí eu coloquei aqui, porque, assim, elas ficam protegidas, né, aí, do, do, da geada, e, vamos ver se elas não vão queimar, né, todas elas, eu tenho três variedades, mas todas tem a florzinha vermelhinha. O que é que foi? Tá reclamando? Aí, são todas com a folhinha, a florzinha vermelha. É, essa daqui tá feia, né, todas as florzinhas estão feias já, e essa aqui tá meio machucadinha, mas tá bem bonita, essa daqui gostou tanto desse lugar que ela foi a que cresceu mais, ó. Tá um pendente bem bonito já, bem grandona, olha como ela tá linda. É, mesmo que elas não queimem, que elas passem aí pelo inverno, é, e se mantenham bonitas, eu vou fazer o replante na primavera, né, porque aí eu, é, troco a terra do vaso, acrescento mais esterco. Espera, o que foi? E aqui? Aí eu vou fazer o replante, né, porque todo ano tem que fazer, mas eu espero que elas não queimem. É, uma planta muito bonita, muito fácil de cultivar, é, eu cultivo elas aqui na sombra, né, e elas ficam sempre bonitas assim, exceto quando chega o inverno e elas queimam. Mas, quando elas queimam, não faço nada não, eu deixo do jeito que tiver, eu deixo e elas, é, rebrotam, né, e aí quando, é, chega a primavera, eu faço o replante dos brotinhos. Aí eu tiro tudinho, faço a limpeza e replanto os brotinhos e rapidinho ela enche. O vaso novamente. Eu já mostrei pra vocês, né, quando elas queimaram e depois elas brotando e depois quando eu replantei. É, aí aqui, ó, tem mais essa variedade aqui, né, que é verde com marrom, essa daqui toda verdinha com prateado, né, e essa aqui o prateadinho com, é, com marrom, né, que é como se fosse uma mistura, né, dessa aqui com essa aqui, que é todinha marrom, tá vendo? Que legal, essa daqui, ó, ela tem o marrom, ela tem uns detalhes verdinhos e o prateado. Essa daqui tem o verdinho, né, o prateado e o marrom. E essa daqui já tem só o verdinho e o prateado. Aí eu coloquei elas assim, ó, porque essa daqui é como se fosse a mistura dessas duas. Ficou bem legal. Essa marronzinha, essa aqui não tá, não tá com flor aberta não, não tem nenhuma. Tem uns botõezinhos, ó, mas aí a florzinha tá feia também, igual a verde. Mas deu bastante, ó, ela deu bastante florzinha já, tudo sequinho aqui, tá dando sementinha, ó. Dando sementinha aqui. Mas a que tá com as florzinhas ainda bem bonitinhas é aqui, a marronzinha. Tá com a florzinha bem bonita. Eu tinha uma, eu tinha ganhado uma mudinha da Patrícia, da florzinha rosa, mas ela era bem pequenininha, mudinha. E aí no inverno ela queimou e não brotou, porque era muito pequenininha, né. E aí eu perdi a variedade. Aí eu tenho só essas três agora. E é uma planta que eu não encontro pra vender. Nas floriculturas não tem. Eu vi uma vez umas mudinhas na floricultura, era dessa aqui e dessa. Nos potinhos reciclados, então eu creio que foi alguém que fez a muda e colocou no viveiro pra vender. Mas assim, produção de estufa ou produção de viveiro, eu nunca encontrei não. Só dessa vez eu encontrei essas mudinhas lá. Eram umas quatro ou cinco mudinhas. Mas como era reciclado os potinhos, eu creio que foi alguém que cultiva, que fez as mudinhas e deixou lá pra vender. Mas é uma planta que eu acho que é porque saiu de moda, né. Porque planta tem moda, né. Então quando a planta tá na moda, em qualquer viveiro, qualquer floricultura, qualquer supermercado, você encontra dela pra vender. Já quando sai de moda, você já não encontra. Você só vai encontrar essa planta com quem tem há muito tempo, com quem cultiva há muito tempo. Essa aqui e essa aqui foi as que eu consegui primeiro, numa troca com uma senhorinha. Uma troca que eu fiz há uns três anos atrás, com uma senhora. E essa daqui eu consegui há uns dois anos com a minha vizinha. Então assim, dificilmente a gente encontra essa planta. Só quem tem mesmo, quem cultiva já há bastante tempo, porque pra gente procurar pra comprar, a gente não encontra não. Pelo menos eu nunca encontrei e eu já vi muitas amigas dizer também que nunca viu elas pra vender. O que é uma pena, né, as plantas saírem de moda. Porque quem gosta de planta, gosta independente de estar ou não na moda, né. E elas estão lindas. Então eu queria compartilhar com vocês, fazer esse registro aqui. Porque dificilmente a gente vai conseguir ver, né, agora essa jardineira assim, ó. Todinha assim, vista de frente. Tá muito bonita. Então vale muito a pena aí registrar pra vocês. A rega delas é moderada, né. Aqui, as sanseviérias eu nem rego. Porque como elas precisam de uma rega bem moderada mesmo, eu rego aqui, ó, né. Porque elas precisam mais. Então assim, é moderada, mas não pode deixar encharcado, porque senão ela apodrece. Porque aqui, ó, o talinho aqui da folha é bem suculentinho. A folha não é fininha, mas também não é grossa, a ponto de ser suculenta. Então assim, nem regar demais e nem de menos. Rega, espera secar e rega de novo. Aí, no caso, eu faço a rega delas. O que pinga, né, dos vasos, é que rega aqui embaixo. Porque essa aqui já não precisa tanto, né. Então, é assim que eu cuido delas aqui, ó. Aí, elas pegam só esse solzinho aqui, ó. Durante outono e inverno. Primavera e verão não bate sol aqui em momento algum. Mas tá lindo. Eu espero que você tenha gostado de me acompanhar nesse vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo vídeo.